Bom dia, gente. Bom dia que aqui em Manaus, né? Hoje é domingo, eu tô gravando um vídeo, né? De manhã. Fazer esse tapioquinha pra mostrar pra vocês. Tapioquinha não, crepioca, tá, gente? Uma crepioquinha. Gente, é maravilhosa. Aí, entendeu? Você precisa da goma. Aqui, ó. Goma, tá? Bati duas bananas, gente. Duas bananinhas pequenas, bati duas, tá? E agora eu vou botar duas mãozinhas aqui cheias, que é o que eu... três, né? Que é o que eu como, né? Então, tapioquinha. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou mexer. Aqui, ó. Vou mexer. Vê como é que tá ficando? Essa goma, ela já tá feita, tá, gente? Já tá com sal e tudo. Hum! E agora eu vou fazer o quê? Colocar o ovo. Aqui, ó. O vítio. Coloco só o ovo mesmo, porque é só uma crepioca que eu vou fazer, tá, gente? Coloco o ovo, duas bananas e a goma, né? Agora eu vou bater em batidinha, né? Pra ficar bem molinha, tá? Eu vou já levar ao forro, tá bom? Duas bananas, um ovo e três mãozinhas cheias de... Cheia não, três mãozinhas vagas, né, de tapioca, tá? O nome disso aqui, gente, é crepioca, não é tapioca, tá bom? É crepioca. Olha aqui como é que tá ficando. Olha aí, né? Batidinha, tô batendo bem batidinha pra ficar top, né? E agora eu vou colocar canela. Canela, né? Tá com gostinho diferente. Hum! Que eu adoro canela, gente. Eu não tenho noção de quanto eu gosto de canela. Canela faz bem, né? Ajuda a emagrecer também. E essa daqui que eu comprei é em pó. Essa daqui vai ser uma das crepioca que eu vou ensinar pra vocês fazerem. Depois eu vou ensinar vocês a fazer a crepioca de salada de fruta, tá? Que vocês vão amar. E a tapioca também de salada de fruta. Essa daqui é crepioca de banana com canela, tá, gente? Deixa eu falar um negócio pra você aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá, gente? Inscreva aí no meu canal, tá bom? Direitinho. Pra vocês receberem notificações, tá? Aperte o sininho aí. Pra receber notificações. Gente, eu gosto de bater bem batidinho pra ficar bem linda, né? A crepioca. Tá bom, meus amores? Agora eu vou colocar no fogo. Como eu tô filmando com celular, não dá pra me colocar pra vocês. Eu vou colocar no fogo e vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Olha como é que ficou. Tá vendo? E molezinha, tá? Agora vai pro fogo, tá, gente? Só um minutinho. Tá aí, gente. A crepioca já tá no fogo, tá? Já coloquei. E, tipo, você não coloca óleo, não coloca manteiga, não coloca nada, tá? Porque por si mesmo, ó, ela vai se soltando. Olha aqui. Tá vendo como ela tá ficando? Por si mesmo ela vai se soltando, tá certo? Tô só esperando ficar mais queimadinha, que eu gosto que fique bem queimadinha, tá, gente? Gente, isso aqui é uma crepioca pra você que vive fazendo treino, pra prós-treino, pra dieta, pra você merendar de manhã, tá bom? Eu optei por merendar de manhã essa crepioca, né? Olha como ela se solta, gente. Que linda, né? Tô esperando queimar bem direitinho atrás. Agora eu vou virar ela. Oi! Virei. Olha aqui, gente. Tá vendo como é que ela fica? E gostosa, tá, gente? Isso aqui se chama crepioca, tá? É uma tapioca com banana, ovo e... E... como é que se chama? Canela, tá? É muito gostosa, tá? O fogo tem que estar sempre baixo, gente. Sempre baixo o fogo tem que estar, viu? Porque senão ela queima. Eu acho que gosto de queimadinha mesmo, né? O celular na mão é muito bom pra filmar. Eu gosto dela queimadinha mesmo, tá? Só que eu ainda vou virar ela, gente, pra poder colocar um presuntinho, né? Presuntinho magro. Vai colocar nela, tá? Aí vai de vocês. Tá bom? Eu coloco assim o presunto, tá vendo? Agora eu viro. Não, não vou virar ainda não, que não tá boa. Deixa eu cuidar mais um pouquinho. Tá quente. Tá vendo? Gente, é muito boa essa crepioca. É uma delícia, tá? Eu não coloco açúcar, porque na massa da goma já tem sal, tá bom, gente? Se você estiver curtindo e tudo, vocês comentam aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Dá uma curtidinha aí. Compartilhe com as suas amigas que gostam de fazer dieta legal, tá bom? Compartilhe, gente. Aqui, ó. Agora eu viro aqui, gente, ó. É uma crepioca bem gorda, tá? Tem umas fininhas que as pessoas fazem também, mas as fininhas eu não gosto. Eu gosto gordinha, porque é uma coisa saudável, né? E você lancha e enche o bucho. Não é verdade? Beijo. Se esquece... Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? E curte aí e compartilhe, tá bom, gente? Beijo. Crepioca de banana com aveia. Não, de banana com canela, tá? Beijo, beijo, beijo. Tenha um bom dia. E botei um presuntinho também. Beijo, tchau. Agora eu vou comer.